Olá, minhas delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jenny e hoje eu vou falar sobre casamento cedo, casamento quando se é jovem. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo, então bora comigo que eu vou mostrar. Eu pensei em abordar este assunto porque recentemente Sasha, de 22 anos, casou com João Figueiredo, de 21 anos, e eles foram severamente criticados aí por terem se casado cedo. Primeiro que ninguém tem que ficar aí palpitando, criticando a decisão de ninguém, né? Na vida tudo são escolhas, casar cedo ou casar tarde é uma escolha e como toda escolha tem os seus prós e os seus contras. Eu acredito piamente que quando você encontra uma pessoa cujos valores e princípios são similares aos seus, uma pessoa de bom caráter, uma pessoa que faz aí o teu coração ficar bem aconchegado, cara, por que não se casar mesmo sendo cedo, sabe? Tantas pessoas se casaram cedo e deu super certo, assim como tantas pessoas se casaram cedo e não deu, ou se casaram tarde deu certo e se casaram tarde não deu certo. Eu acredito que dar certo ou não em um casamento não depende da idade e sim da maturidade. E maturidade não tem nada a ver com idade. Tem gente de 40 anos que não tem maturidade nenhuma e tem gente como eles que são jovens de 21 e 22 anos que podem ter muita maturidade e ter muita clareza do que quer. Como eu falei, existem prós e contras em todas as nossas decisões, né? Mas eu penso muito assim, encontrou uma pessoa bacana, uma pessoa que faz o seu coração vibrar, uma pessoa fundamentalmente de bom caráter, que é algo muito difícil de encontrar hoje em dia, cara, por que não? Eles são independentes financeiramente, ou seja, não tinha aquele motivo, ah, primeiro vou estudar, primeiro vou juntar dinheiro pra comprar isso, pra comprar aquilo. Não, dinheiro não era o problema ali, tá? Pelo contrário, foi a solução, né? O casamento deles inclusive foi lindo, foi bem intimista, né? Devido à pandemia eles reduziram o número de pessoas, não foi aquela festa de arromba, mas você via a delicadeza nos detalhes, sabe? Que eles escolheram um buffet aí vegano, todo delicadinho. O padrasto da Sasha, que no caso está com a Xuxa, né? Ele tocou várias músicas legais, enfim, foi uma festa de bom gosto, né? Haja vista que a gente está numa pandemia, e eles poderiam muito bem ostentar, porque são riquíssimos, mas preferiram pelo bom gosto, que eu achei muito acertado. Voltando na questão do casamento, gente, pra resumir a história, na minha opinião é isso. Encontrou uma pessoa bacana, independente da sua idade, sabe? Claro, a gente que não é a Sasha, nem o João, né? Que nós não somos aí totalmente estáveis financeiramente, a gente tem que só se programar, se planejar. Vai casar, é interessante que ambos tenham como se manter, como ter o seu sustento, como ter dinheiro pra pagar um aluguel, comprar uma casa que seja, né? O que não pode é casar, continuar na casa dos pais, como muita gente fica, né? Faz um puxadinho, aliás, isso, cada um também decide o que quer fazer da vida. Eu não aconselho ninguém a casar e continuar morando com os pais, ou fazer puxadinho na casa dos pais. O ideal é você casar e ter o seu próprio canto longe da família dele e dela, porque corre o risco de ter muita interferência aí na vida do casal. Ainda que o sogro seja gente boa, mas sempre vai pender aí pro filho, né? E isso pode dar conflitos. Então, no mais, gente, casar cedo ou casar tarde é uma questão de escolha e tanto faz. O importante é você fechar os olhos no final do dia e estar feliz com as suas escolhas e falar que, bom, sou uma pessoa feliz, realizada e plena, tá bom? No mais, é só a gente querendo dar pitaco na vida de quem não deve, sabe? Então eu vim comentar isso porque eu achei um absurdo o pessoal criticando e questionando eles. Ah, mas vocês não acham que estão muito cedo pra casar? Ah, mas é muito cedo pra casar. Pelo amor de Deus, são adultos, têm mais de 18 anos, sabem o que estão fazendo. Claro que a gente não casa pra não dar certo, mas se por um acaso não der certo, eles vão ter amadurecido com a relação, vão ter aprendido. Não vai acontecer nada que já não tenha acontecido muitas vezes antes. Muitas pessoas já casaram, já se separaram, enfim. Eu acho que cada um tem que ser responsável pelas suas próprias escolhas e a gente não tem que ficar questionando a escolha de ninguém. E tem gente também que demora tanto pra tomar essa decisão, fica sempre protelando, né? Acha que nunca tá pronto. Primeiro que a gente nunca vai tá pronto pra nada. Você tem que ir lá e fazer. Isso é verdade, gente. Alguma vez na vida você sentiu 100% pronto pra fazer qualquer coisa? Eu nunca. Mas eu vou lá e vou fazendo. Meio que você vai aprendendo no caminho e vai fazendo. É isso que tem que ser. E no casamento deles vai ser isso. Eles vão crescendo no caminho. Segundo ponto. Você fica aí, né? Escolhendo aqui, escolhendo a colar e tal. Chega uma hora que a idade vai avançando, você vai ficando mais velho. E aí a pessoa muitas vezes até começa a ficar desesperada. Escolheu tanto e aí comete uma besteira que às vezes pega o primeiro que vê pela frente. Então não fica escolhendo muito. E quando eu falo escolher, é no sentido assim de que ninguém pra pessoa presta. Ela sempre fica arrumando defeitinho. Gente, ninguém é perfeito. Vai por mim. Você encontrar uma pessoa bacana, de bom caráter, que te respeita, que gosta de você, que quer viver uma vida com você, vai. Só vai. Sabe? E quanto mais cedo você encontrar essa pessoa, na minha opinião, é melhor. Porque vocês terão uma vida inteira aí de amor, de alegria, de paz, de cumplicidade, de parceria. E você aí de casa? O que você acha sobre esse assunto? Me deixa aqui embaixo nos comentários, porque eu quero saber se você gostou desse vídeo. Não se esqueça de deixar um gostei pra mim aqui embaixo. Isso é muito importante. Para o crescimento do meu canal aqui no YouTube, tem aquele botão que eu sempre falo por aqui. E inscrever-se. Apenas um clique. Você já será inscrito. Me siga lá nas redes sociais. Eu vou ficar muito feliz de ter você comigo. Um beijão, mais um beijão bem grande nesse seu coração gigante. Fique na paz e até a próxima. Tchau!